Olá, bem-vindo a todos! Arqueólogos encontram esqueleto de criança que morreu há 5,7 mil anos na Turquia. Os especialistas acreditam que ela pertenceu à nobreza. Seu crânio estava esmagado e os restos mortais foram encontrados em imposição fetal. Arqueólogos italianos encontraram próximo à cidade de Arzlantepe, na Turquia, em um local conhecido como Monte de Arzlantepe, um esqueleto de uma criança que morreu há 5,7 mil anos. A descoberta foi realizada por pesquisadores do Ministério da Cultura e Turismo da Turquia e da Expedição Arqueológica Italiana Sapienza de Roma. A ossada estava em um terreno de 30 metros de altura, na região da margem oeste do rio Eufrates. Análises iniciais dos ossos mostraram que a criança morreu quando tinha cerca de 7 anos de idade. O crânio dela estava esmagado e a ossada indica que ela foi enterrada em posição fetal ou que estava assustada na hora da morte. Nós encontramos ornamentos nos braços e no pescoço da criança, algo que não tínhamos visto antes, afirmou o jornal Daily Mail no pesquisador Marcelo Frangipane. Isso indica que ela provavelmente veio de uma família da aristocracia ou da nobreza. Os ossos encontrados ainda passaram por uma análise para confirmar a idade da criança, determinar o sexo, a causa da morte e a dieta que ela consumia na época em que viveu, durante os anos 3600 a 3700 a.C. Com a descoberta, os pesquisadores querem conhecer a história de Arslan Tepe, que foi incluída na lista provisória de Patrimônio Mundial da Unesco em 2014. Na cidade, especialistas já encontraram a estátua de um monarca da Idade do Bronze e as ruínas de seu palácio, indicando que a população da época possivelmente viverá na primeira cidade-estado da Ásia Menor. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.